O atacante do PSG, Neymar, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, foi surpreendido pela torcida organizada do Paris Saint-Germain, que protestaram na última quarta, em frente à casa do jogador, exigindo que o brasileiro deixasse o clube francês. O craque não se pronunciou oficialmente, mas publicou algumas indiretas em suas redes sociais, não deixe as pessoas te colocarem na tempestade delas, coloque-as na sua paz. Quem resolveu falar sobre o ocorrido foi o craque Neto, que não poupou e criticou tanto o Neymar, como o Messi, que também sofreu uma punição pesada por parte do Paris, veja o que Neto falou. É um time pequeno, e é um time pequeno na Europa, mas o francês sai da rua para reivindicar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem um jogador como o Neymar, que se preocupa em falar que perdeu um milhão de euros numa parada do negócio dele, e num país como o nosso, num mundo como esse, pô, o que você espera desse ídolo aí de vocês? Isso é ídolo de vocês, não o meu. O meu não é. É dos meus filhos. O Júlio ama e o João também. Eu não, mas eu não deixo com que os meus filhos, e eu não influencie os meus filhos em relação a ele. Eu mostro isso. Quando uma torcida, quando ele chegou no Paris Saint-Germain, a Torre Eiffel, para quem que faz isso? Acho que nem para o presidente, nem para o Edith Biaf. Talvez vocês nem saibam o que é. Nem para o Bonaparte, a Torre Eiffel foi feita para o Neymar. Se o Neymar quisesse morar lá, ele moraria. Se ele tivesse jantar no restaurante que tem na Torre Eiffel, ele jantaria, almoçaria todo dia. Mas ele fez o quê no Paris Saint-Germain? E vocês que são, Neymar Zé, está tudo bem, velho. Ô, quando a torcida vai na porta da sua casa, pedir a sua saída, desculpa. Alguma coisa está errada. O Messi viajou para a Arábia, que por sinal, o Messi, que eu gosto do futebol dele, não tenho nada. Ô, você vai com os caras lá que mandam matar todo mundo, Messi? Você vai junto com os ditadores lá, por causa de dinheiro? Mas que exemplo que é se você? E vocês não falam disso, porque futebol é isso, meu irmão. É inclusão social. A gente sabe disso. E eles ganham tanto dinheiro, tanto dinheiro, que eles estão aqui para vocês, ó. Eles estão aqui para aquilo que eu estou falando. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.